As crianças que frequentam as creches retornaram à sala de aula essa semana. Aqui em Salvador, nos últimos 10 anos, o número de vagas públicas para educação infantil mais que triplicou. Para não ter que parar de trabalhar, Eduarda estava pagando mais de 400 reais para alguém cuidar da filha. O que é muito para quem ganha um salário mínimo. A situação vai melhorar agora porque conseguiu colocar a menina numa creche pública perto de casa. Desde quando você tenta essa vaga? Desde o ano passado. Eu não tenho como parar de trabalhar porque eu tenho dois filhos, não pago aluguel mais, o gasto é um pouquinho, né? E eu sou assalariada, só ganho um salário para minhas coisas, coisas deles. Depois da pandemia, as matrículas em creches, tanto da rede pública quanto da privada, tiveram um pequeno crescimento no Brasil, de 5%. Mas hoje, só 36% das crianças de até 3 anos estão numa creche. A meta do Ministério da Educação é chegar aos 50% no ano que vem. Tem uma série de questões que têm que ser organizadas para que realmente a gente consiga atingir essa meta. É mais uma questão de projeto, de planejamento estratégico, vamos dizer assim, do que de recurso necessariamente. Na capital baiana, o percentual de crianças matriculadas passou de 40% e está perto da meta nacional. Nos últimos 10 anos, o número de vagas públicas para a educação infantil em Salvador mais que triplicou. Novas escolas foram construídas, outras ampliadas, mas além disso, foi necessário fazer parceria com a rede particular. A prefeitura é que custeia todo esse aluno nesse período que ele está nessa unidade de ensino. Mensalidade, fardamento e a merenda escolar. Foi necessário priorizar a educação como num todo, mas dando um foco maior na educação infantil para que pudesse chegar às metas propostas pelo Plano Nacional de Educação. Além de aliviar a barra dos pais que precisam sair de casa para trabalhar, estar numa creche ajuda a criança a se desenvolver mais rápido em um ambiente lúdico e de interação social. Eles precisam muito disso, que é através da interação que surgem as curiosidades, o conhecimento, a construção do conhecimento. Elas chegam tímidas, muitas vezes tímidas, chorosas, não querem sair do colo da mãe e ao final do ano é outra criança, bem desenvolvida, é um prazer. Então, vamos lá.